Jogadores de primeira linha, mostrando que o time do Nordeste pode, sim, com mérito, ser campeão brasileiro de futebol. Pessoal, pode ir no espaço, então, pode ir. O Bahia é o campeão da Copa União de 88. Aos 19 minutos, numa descida rápida pela esquerda, Edu cruzou e Leomir desviou para o gol de Ronaldo, fazendo o Internacional 1x0. Começou atrás, né? Mas esquece. Nessa época aqui, a Fonte Nova tinha capacidade para quanto? O recorde foi 110 mil na semifinal para o Fluminense. Que arco! Que arco, o cara meteu, que arco, Pedro. Em terceiro minuto, esquece. Ó, mano. Quase marca, a bola sobrou para Pobô, que fez 2x1 para o Bahia. Aí, rebote. Papo. Esse segundo gol aqui foi no final do jogo? É, eu escutei. O Bahia não é um campeão qualquer. É o campeão. O campeão do Brasil na técnica, na garra e no interesse do torcedor. Para os baianos, os caminhos que levavam ao Beira Rio também estavam abertos desde cedo. Viemos comer um churrasco à moda da Bahia, meu irmão. A alegria do torcedor é fenomenal, meu irmão. Esse ano aí já tinha Bora Bahia, minha porra? Nas cores azul, branca e vermelho. Hoje, em Porto Alegre, um empate em 0x0 garantiu o título. Faltam poucos minutos para as 5 horas da tarde. Estádio do Beira Rio lotado. A torcida do Inter é maioria esmagadora. Mas a minoria tricolor é barulheta, gaiata e esmagadora. A torcida está em todo lugar, né, preto? A torcida, né? O Bahia é o mundo. Eles se referem aos dois gols de Bobô na Fonte Nova, 4 dias antes. Ae! Por causa deles, o Bahia joga pelo empate na grande decisão. Recordar é viver. Bobô acabou com você. Com o Bobô, o seu grande ídolo à frente. Você torcedor com o Bahia. Aí em Salvador, em toda Bahia, em todo Brasil. Bom que levou a vantagem para o Beira Rio. Tudo bom pra caramba. Maneiro demais, maneiro demais. Sempre bom relembrar conquista. É sempre bom viver esses momentos. É um pesaço. O segundo jogo foi... Os caras botaram na roda, né? O Bahia, mano. Os caras é bom de chegar bem, melhor que tu, cara. E os caras tomou? Terminou. Campeou. Bom demais. Bahia é campeão. É esse, pô. É o esquadrão, não tem jeito. Ninguém não vem sem vibração. Pô, camisa maneira aqui, né, mano? Jogos da América, com jogadores de primeira linha, somos a bola do campeão, que o time do Nordeste pode, somos o povo.